Ai, tô vindo do nada na calçada, aí me deparo com isso daqui, gente Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar que eu tenho duas hortas Essa daqui ainda não tá muito organizada, tenho mais novidades aqui, mas depois eu conto Essa daqui não tá muito organizada, ainda tô arrumando e tal, ali tem uns tomateiros Essa turma aqui, essa aqui é a Horta 1 Vamos colocar o nome como Horta 1 E aqui, como diz o meu marido, é a turma do sol, né? Como agora é verão, aqui pega bastante sol Então a gente deixa as coisas que precisam bastante de sol aqui, nessa varanda A gente vai deixar aqui, mostrar aqui um pouquinho pra vocês Ó, meu maracujá, gente, tá crescendo demais, olha só isso Olha só Meu limãozinho ali, ó, crescendo firme e forte Gente, no domingo eu gravei um vídeo, hoje é quinta-feira Olha só, o milho passou O milho passou a grade, a abóbora passou a grade Volta uns vídeos aí pra vocês verem o tanto que ele já cresceu Ali o tomateirozinho, minhas coisinhas Ali eu tenho mais tomateiros Fiz uma armação aqui pra eles Agora eu vou mostrar pra vocês Coloquei os abacaxis aqui, que eles precisam de sol E agora eu vou mostrar pra vocês a horta número 2 E aqui é a horta 2 Meu marido colocou um pano ali porque vazou da água, né? Da rega E aqui é a horta número 2 As que, assim, vão tomar o sol da manhã O sol bem forte da manhã Ali é mais novidades, que depois eu conto pra vocês Aqui também temos novidades Aqui é um feijão, ó Que a gente plantou um feijão rosa Ele tá crescendo também bem aqui Então aqui é a turma, assim, que pega sol Mas não, um sol não tão forte quanto lá Aqui ele pega o sol da manhã, umas 4 É, acho que umas 4 horas de sol aqui pega Então eu deixei o pêssego aqui Gente, lembra do pêssego que tava cheio de frutas? Caíram todas, 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 todas Por quê? Eu fui num lugar onde é especialista em fazer Só sobrou um, ó Eu fui num lugar onde é É um lugar que eles fazem, assim, muda, enxertada, né? É enorme o lugar E aí, essa eu comprei no mercado Aí a senhora que tem experiência, né? Falou pra mim Eu falei, nossa, tava cheio de frutos e tal, né? Aí ela falou assim, ah, ele era de estufa O que que isso significa? Ele foi criado na estufa Então a gente comprou no mercado Enquanto ele tava dentro de casa Na janela de casa, dentro de casa Ele foi crescendo, crescendo, cresceu um monte de frutos Quando eu coloquei ele no sol, gente, caiu tudo Caiu tudo Por quê? Ela me explicou Porque ele foi feito É... Ele foi criado em estufa Então quando ele foi pro sol, não aguentou Então, assim, eu resolvi passar ele pra cá Pra ver se ele toma um pouco menos de sol Só o sol da manhã mesmo Pra ver se ainda dá uma florzinha, alguma coisa Não sei se ainda tem chances de... Ah, tá saindo bastante folha Não tinha folha Se vocês voltarem os vídeos, vocês vão ver E uns brotinhos e tal Então eu deixei aqui na parte da frente Pra ver o que que vai virar O mertilo tava no sol estralando lá E eu descobri que o mertilo gosta Não gosta tanto assim de sol Então eu passei ele pra varanda aqui da frente Que usa menos sol Que tem menos sol Ali eu tenho a rúcula selvagem Tem rúcula selvagem aqui Olha só o meu espinafre que eu já colhi Mostrei a colheita esses dias atrás Postei aqui pra vocês Olha só, gente, o tanto que já cresceu As folhas estão ficando grandes outra vez, ó Tá vendo? E aqui eu tenho mais coisinhas também, ó Coentro Olha só o meu coentrinho Que eu plantei de semente Tem um rabanete aqui, branco Tem um ali que é misturado Branco e vermelho Aqui eu tenho alface romana Aqui é a salsa crespa Um girassol Aqui é manjericão E o manjericão roxo Aqui eu coloquei uma florzinha Pra atrair os bichinhos, né? Tem outro manjericão aqui Que esse eu já comprei um pouquinho grande Só coloquei aqui na terra Eu não queria que ele morresse Então eu coloquei ele aqui E colhei nós poucos Vou plantar mais alguma coisinha aqui Esse daqui é um cravo, gente Olha que lindo esse cravo Vocês conhecem ele? Vocês já conheciam ele? Então eu tenho um laranja E um amarelinho aqui Aqui eu tenho um zine e tal Ali minhas tulipas negras Um outro feijãozinho Que eu coloquei ali Então essa é a horta número 2 Fiquei de contar a história Da lagartixa pra vocês Né? Eu vou tentar resumir Bem rápido Assim que vocês acham que vocês estão cansados Já de tanto ouvir essas histórias Antes de vir pra cá Eu fiquei uns dias na casa da minha sogra E eu deixei uma necessaire Em cima da mesa do quarto Com... Tinha maquiagens, né? Tinha pincéis Tinha... Tinha maquiagem Dentro dessa necessaire E aí eu... Eu falei Ah, eu preciso arrumar essa necessaire Antes de viajar Comecei a tirar Tirei o pó compacto Né? Fui tirando as maquiagens e tal Aí chegou Os pincéis estavam mais profundos Na hora que eu fui pegar os pincéis Pra limpar, gente Uma lagartixa dentro da minha necessaire E eu tava com ela no colo Colo apoiado na colo E aí eu lembro assim, gente Minha mão chegou perto Não chegou a encostar Mas na hora que eu fui pegar os pincéis Assim que eu abri a necessaire É essa rosa aqui, ó Ela é bem grandona E na hora que eu fui abrir Ainda bem que ela tem esse negócio transparente Que aí entrou luminosidade E eu vi, gente Os pincéis... Tem outras necessaire aqui dentro Que eu... Como eu não tô... Não tô usando Aí eu coloco aqui dentro Pra guardar Então ela tava lá no fundo E aí como entrou luminosidade por aqui Eu abri assim pra pegar os pincéis Com uma mão E com a outra que eu tô segurando o celular Eu fui pegar os pincéis Ela tava assim estiradinha, gente Em cima dos pincéis Eu soltei a bolsa Eu tremia tanto Eu gritava tanto E olha, gente Eu chorei tanto Esse dia eu chorei demais Eu chorei demais E não tive coragem de mexer nas maquiagens Dos pincéis Meu marido levou tudo pro fundo da casa Com a mesa que tinha lá Tirou tudo Tirou a lagartixa Tirou tudo Limpou a bolsa Deparou tudo Deixou tudo separadinho lá Em cima da mesa Mesmo assim eu fiquei ainda com receio de pegar Então por isso, gente Tá vendo? Olha Eu vou perder esse medo Eu vou superar isso daí Eu vou superar Eu vou superar Gente que mexe com horta Tem que superar, gente Não tem jeito Eu vou lutar pra isso E não bastava Gente, eu falei assim No outro vídeo Que eu tava indo caminhar Aí eu falei Ai, quer saber? Fui com meu marido, né? Falei, eu vou com ele e tal Só que eu Como a gente tá no verão Tá entrando no verão Tá em primavera, verão As cobras Já tem umas cobras por aí, né? E aqui assim Que tem bastante verde E tal Então assim, ó Pra lá é bem verde Tudo mais Aí eu falei assim Tinha um caminho que tem Mato de um lado Mato do outro É uma estradinha assim De... 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 É asfaltado, gente Normal Só que de um lado é mato Do outro Porque tem terrenos Tem algumas casas, né? São pouquíssimas casas Tem mais terreno, essas coisas E um matinho Matinho, né? E aí eu falei assim Não, eu vou fazer outro caminho Porque eu tô com medo De pular uma cobra No meio do caminho Igual da outra vez Que tinha uma cobra enorme Morta E eu falei Eu posso pular na frente de um carro Tá vindo um carro E eu assustar E pular da frente de um carro Que eu sou dessa Aí eu falei Vamos fazer outro caminho Aí eu falei Não quero passar por lá não Alguma coisa que eu tava falando Não quero passar por lá Vamos passar pelo outro Aí um outro Que era um pouco Tinha mais casas E tudo mais Tinha uns matos Tinha umas Umas casas assim Mas um pouco mais Do que esse outro caminho Que eu tinha medo de passar Aí tô vindo do nada Na calçada Aí me deparo Com isso daqui, gente Ó Uma cobra Uma cobrinha Tá morta Tá seca Não tá na minha mão Óbvio Aqui, ó Não tá na minha mão Eu tive coragem De pegar mais com luva É Olha só Uma cobrinha, gente Seca Tava morta Deu até dó Um filhotinho Eu não sei Que espécie Que é Mas olha só Que gracinha Longe de mim Claro Tá seco, ó Aí a gente trouxe pra casa Pra mostrar Pra as crianças Minha filha ficou doida Queria levar a cobra Pro sofá Que fofinha Fazer carinho O que mais Que ela queria fazer Com a cobra Queria cuidar da cobra Ela queria cuidar da cobra Ela queria levar o sofá Minha mãe tá aqui Ela morre de medo de cobra Aí ela chegou da escola Meu marido mostrou pra ela Ela ficou assim Estasiada Pegou na mão Falou assim Eu vou mostrar pra elas Que era pra mim Pra minha mãe Minha mãe morre de medo Mesmo dela assim Ela saiu correndo assim Pro lado da minha mãe Me estrancou no quarto Olha só, gente Que gracinha Que gracinha Ela tá furada aqui, ó Dá até pra ver Esqueleto Eu não sei Que espécie que é Se você conhece Deixa aí nos comentários Ela tá aqui Enfeitando a horta Ela tá aqui na horta A gente deixa ela ali Na horta Mas toda hora A gente passa E assusta Deixou ali, ó No vaso do Do maracujá banana Ela põe ali E toda vez Quando a gente Vem aqui na horta Já passa o lagarto Com um monte de medo, né? Tá bem? Quase bem Que estudo Achei que você tinha assustado Porque você acabou De colocar ela ali Aí eu Toda hora a gente Vem aqui e fala Ai, hortinho Não sei o que Faz Ai Aí toda vez assim Ai Sabe quando o joelho Dobra assim Sem querer Ai De susto Ai Então Ela tá ali, ó Deixamos ela ali De enfeite Agora não sei Você vai jogar fora? Vai jogar fora? Não Não? Vai deixar ela ali mesmo Pra gente ficar com susto? Ficar tomando susto? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Se você gostou Compartilha esse vídeo Se você achar que eu mereço Se vocês achar que eu mereço Um coraçãozinho assim Do super valeu aí embaixo Vou ficar muito feliz Então é isso aí, pessoal Até a próxima Beijinhos Tchau, tchau Tchau, tchau